Eu vou mostrar pra vocês como dobrar um conjunto junto Pra quando for pegar na gaveta, já pega a peça toda por aí Primeira coisa que você vai pegar, o óleo, virar pra baixo Abrir aqui embaixo, pegar a calça, dobrar Centralizar ela abaixo da bola Quando pegar o nosso gabarito Virou a calça Virou aqui agora com o meio do olho Volta a manguinha Novamente, vira aqui Volta a manguinha Tira o gabarito Pega aqui a ponta, vai até lá em cima E fica assim, ó Toda organizadinha, ok? Esse macacão que por sinal é lindo Olha os detalhes Vamos virar essa parte toda linda pra baixo Pega o gabarito Centraliza Vira um ladinho Volta a manga As etiquetas, que é da loja, gente Vira o outro lado Volta a manga Agora a gente vai e dobra os pezinhos Até na gola E vamos fazer mais uma dobra pra finalizar E vamos fazer mais uma dobra pra finalizar E vamos fazer mais uma dobra pra finalizar